Meu mano, você viu que tem várias rimas, a gente separa pra vocês Muito obrigado aí pela sua presença aqui até o final Se você gostou desse vídeo, desce o like E mais ainda, se você puder, tiver um tempinho, mano, na humilde aí Clica aqui nos links que tem aqui embaixo, mano Que tem o meu trabalho pra você poder conhecer um pouco mais meus sons Satisfação, mano, agradeço demais a você que dá atenção aqui até o final Porque poucas pessoas ficam aqui pra receber aquela filosofia, mano É a seguinte, não julgue o livro pela capa da gaita, entendeu? Obrigado, meu amigo, até o próximo vídeo, tamo junto! Diferente da batalha da leste, hoje você não é tua presença no prado Olha, parceiro, que eu sigo mandando, tá ligado que é sem suporte Vai lá e conta tudo pro gordo lá da norte Sai de retro, satanás, hoje eu só quero paz Tá ligado, é desse jeito, você vai voltar pra trás Você tá endemoniado, eu rimo na batida Salvador que tá com flor do poderoso castigo Poderoso castigo, aqui eu tô levando Não vem mais vai avante, aqui eu tô rimando É o poderoso castigo, é isso que é que temos Nem era pra ter ter terceiro, porque sua rima foi mais ou menos Mais ou menos, é só eu já esperava Tá ligado, é desse jeito, eu que tô na parada Que freestyle tá passado, tá ligado, um centavo Que foi? Tá triste, tá estressado, tá bravo Que foi? Tá triste, estressado, tá bravo Porque eu sou o melhor, melhor do mundo em virar o seu carrasco Essa rima foi boa, merecia mais Mas a sua me fazendo minha rima foi dois a zero, pois você não é capaz Merecia mais, você é um retardado Desde quando que tá rasco, rima com quadrado Aê, sinceramente, você é de internet Não é humorista, é uma faniquete Meu afim, faz sofrimento, uma dano Diz pra sofrimento Ele quer que não? Isso todo mundo venha Falou que eu roubei o fãzinho do Black Panther O Black Panther é ruim, rouba o fã, tudo bem Não, 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 acho que eu sou o frista de verão Falou de prato bem feito, sabe que eu sou o brista de verão Cê não entende que eu sou artilheiro, arroz e feijão Porque essa é necessidade do brasileiro Agora eu vou mudar o fã nesse instrumental Pra tudo brasileiro, você também é rotineiro Você é minha mistura e o meu prato é de pedreiro Eu vou até, se eu for lol, que eufoto é de pedreiro Vou fazer na minha gima porque eu vou do início ao fim A gente também é prato de pedreiro, eu como o dia inteiro Orquinha, eu sou magro de ruim O Black Panther sempre vai passar vergonha na quebrada Roubou o fτα do BLEUZ, falou que eu roubei tere E agora rouba o meu fazer uma intercalada Puxilaine, eu quero ganhar na minha postura Eu não quero ganhar no flow Eu quero ganhar em referência, sim, pra essa cultura Você disse que o Flamengo tem grito Mas agora eu já faço bonito Quando o cara mete gol, qual é a primeira reação? Grito Tudo bem no aliado Só que você não viu o Ronaldinho Quando ele fazia gol, o geral ficava calado Hoje arranca sua alma Me contradiz aquilo que você disse Quando eu rio até o time inimigo bate palma Esse cara não tem calma Quando ele rio até o time inimigo bate palma Só que eu trouxe amor pra cidade Quando eu rio até o time inimigo bate alma Eu peguei um otário Ronaldinho, sou igual Romário Quando o Ronaldinho faz gol, o geral fica calado Porque ele era o do time adversário Do time adversário Tipo você que aqui é um otário Infelizmente, mano, você tá tentando fazer rima Só que eu acho que isso daqui não é o seu salário Eu tô perdendo há muito tempo Só que você sabe que eu tenho experiência Mesmo perdendo o geral sabe a trajetória Por isso que todo mundo bate continência Quem bate continência é só pro tenente Você tá perdendo há muito tempo Eu tô ganhando já faz muito tempo Mas não é o suficiente É por isso que eu tenho uma missão Eu não quero ser só cinco final Eu quero ser o maior campeão Mas que ironia, maior campeão Falei do Flamengo aqui no caminho Maior campeão tem que fazer melhor Porque por enquanto você tá só no cheirinho Na moral, olha pro meu nacional Ninguém ganha dinheiro chegando em final Tudo sem fingir, mas meu amigo Então que dure para sempre Então que dure para sempre Na verdade eu sou hip, hop e rari Esse mano quis durar para sempre E hoje é o dia da morte, nos separe Acho que não é pra te confundir Porque meu mano, tô de brincadeira O jogador te passou na peneira Já separei o paletó de madeira Isso daqui é a composição Nunca se esqueça meu amigo Que aqui mano, eu acredito em reencarnação Você que separa até que a morte separe Eu te explico na batida Independente o que foi pra ser Se para na morte, renasce outra vida Renasce outra vida meu mano Você sabe bem que eu sou o guerrilheiro O soldado que vem do coliseu Pra eu renascer, você me mata primeiro Mas agora eu vou te responder Céu Medina, rima mediana Hoje eu vou te afogar no oceano E vai ser lá no Fosso das Marianas Tá tudo bem, pode comprar até a tragédia Provando pro seu que tu não tem postura Pra ganhar batalha, tu vira um comédia Você quer falar que vai me afogar? E teu parceiro pra mim tudo bem Apela pra água, você tá fudido Você não é o Cante, tu não é o Aquaman Mas sou o cara que esgante de aço Aquele que sabe tudo o que eu faço Sou o Anderson Nunes, perdeu com palhaço Hoje eu vou te afogar Vamos explicar agora nesse flow O Anderson Nunes, qual foi a última vez Parceiro que você assiste um show Isso daqui eu não sei Pelo que eu me lembre mano Daquilo que eu sei Tu só parece site de fofoca Não tem mais talento Você na choquei Eu sei que todo mundo Eu tinha pra gente Quando fazia dinheiro Quando o mundo falava Tudo bem que a gente matia Era verdadeiro Só que vocês sabem Que eu sigo assim Filme com a Ku Klux Klan Porque eles tem medo de mim Chegando Eles tem medo de mim Porque eu colo por qualquer lado Foda-se a Ku Klux Klan Seguis nem tão desse lado Só que esse nego é fã E virou o Will Filtrado Eu sou o Will Filtrado Mas tomo por dentro Tipo uma quitéria Eu sou o Will Filtrado Por isso que tô me tornando a sério Talvez sabe que eu tenho o critério Esses caras tão me olhando Hoje melhor me levarem a ferro Não quero não Porque aqui no Scheller Nós faz a revolução E por isso eu sou da City Eu me tornei guerreiro Quem mais me mata Que eu sou mariquela Eu vou primeiro É Cê sabe que a gente se contorce O que seriam de vários moradores de rua Se não fosse o seu Jorge Esse está na roda Que eu faço pelos ares Cantando com o pagode No estilo Chande de Pilari É aquilo raciocínio Por isso que eu faço Arrimino o caderninho Só que eu tô risada Seu Jorge na quebrada O foda-se para as trancas Que morar no condomínio Ei Sabe que eu chego na linha Eles tão falando que eles só querem as varinha Eles querem a poder Querem as bronquinha Eu prefiro as pretas que se foda a burguesia A burguesia me veio e hoje fala nada Porque na minha casa tem uma preta favelada Se lembra Por isso eu tô mudando essas andanças Eu quero uma preta Pra multiplicar as crianças É isso que você faz Eu faço você entender Eu sou verdadeiro Já que você falou que entrega jornal Um cachorro correndo atrás de você Eu sou caça de rique-roça Rimado nesse Brasil Hoje eu matei o rei do trio Depois daqui não vou tomar xarope Eu vou tomar R4 trio Só que na verdade Você é estorno Você tá tentando até matar o suluzão Só que cê sabe que agora cê tá louco Você falou que cê é um cachorro pequeno É um pinte E na verdade é só escloto Corre mesmo e tenta manter a perna Desse canicorso Quando ele tá perdendo ele em graça avante É por isso que agora mano cê se atrasa Eu sou um bicho e bem pequenininho Mordei só a canela e você voltou mancando pra casa Por isso que agora eu tô matando o suluzão Na improvisação Cê já percebeu? Deus me deu o dom da palavra Acho que agora cê tá ouvindo mordidão Então vai no médico e toma sua massura de raiva Não! Não tomou mordidão Agora com certeza se se interna Voltei mancando pra casa Pulando numa perna só Ele se fudeu porque eu sou saci de três pernas Vão! 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 Parou esse vídeo Obrigado a Bicel Vamos lá para ver o que eu tô atinguei Muita ligado eu consigo agora fazendo minha lima Disse que vai ganhar a primeira prevê O futuro julgou Nós terminamos Cê tá querendo ser igual a Deus Nesse filme eu sei onde termina Sabe onde te adina? Cê é Cidade de Deus Onde eu represento tanto os seus quanto o meu Cê não tá vendo mano que Antônio não é ruim Deus é onipresente Ele está aqui dentro de mim É, só que cê te rouca riu, mano, eu sigo nessa rua, cidade de Deus Quem disse que a boca é sua? Para, eu acredito que você acredita tremendo Da de eu, cara, no meu nome Zé Pinqueira Quem disse que a boca é sua? Quem disse que a boca é sua? É o que ele tá tentando, me cobra aqui na rua Então vou falar isso no momento que eu posso A boca pode não ser minha, mas a noite é nossa Você é o cara do MyWalks, é covinho Tá ligado, meu parceiro, eu sigo no caminho X-noviando o crime que acontecia na quebrada Enquanto cê x-noviava, sua mulher tava ocupada Eu sei o que é isso, que seu jogo da batalha apagou mico Quer dizer que você acha que o argumento é rico Dá licença, meu mano, pra mim você é um cara chico Dá licença, mano, tu falou minha rima, eu talarico Sem serão da verdade, meu truto aconteceu Mas quem pegou o Samuê e te talaricou, não fui eu Mas sinceramente, mano, nós já explana Com o cara cê não fez nada e cobrou a mina, cê é um bajar Isso aí nem existiu, só falta de um filme Se alguém me trair, eu digo na batalha kill me Aí Vivete cê perdeu sozinho Você que sabe da Thaísson da minha vida e eu que sou o Zé Tovinho E aí quebrada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar Porque você tá no seu melhor dia E é isso que a gente separou hoje pra vocês aqui Rimas de quando os MCs estão no seu melhor dia Desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão Muito obrigado mesmo, de verdade E se você quiser receber um salve também Deixa o seu nome aqui no comentário Que todo vídeo a gente separa três nomes E um dos vídeos pode ser você, beleza? Muito obrigado aí, satisfação